Aê vem com o DJ Paulinho, que o DJ Paulinho é o cara do momento, tá ligado? Aê só tá com as melhores, só tá com as melhores DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Vai e desce no pó, toma toma Vai e desce no pó, toma toma Fica na frente que a gente te pega, te come, te bota no bico, piranha Vai e desce no pó, toma toma Vai e desce no pó, toma toma Fica na frente que a gente te bota, te pega no bico, no bico, piranha Vai e desce no pó, toma toma É do jeito que você quer, do jeito que você gosta Só nó tira da boca, nó bota na boca, nó tira da boca e nó bota na chata Várias xereca malucona, querendo sentar pros cria Tu não tá na zona sul, tu tá na periferia Na Marconi o coro pega, no ele pro bicho come Na 17 tu sabe que nóis te come e some Na Marconi o coro pega, na Marconi o coro pega, no ele pro bicho come Lá no dorma da noite que ela se sente à vontade Toma, 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 toma sem massagem Toma, 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 toma sem massagem Toma, 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 toma sem massagem